A ilha de Kaido já teve outro nome, e isso é mais um daqueles mistérios que pairam por muito tempo sem respostas. A ilha de Onigashima já estava em Wano? Veio de outro lugar? Poderia ser a própria God Valley? A ilha arriscada do mapa onde os piratas rocks mexeram com os tabus do mundo? Muitas perguntas e poucas respostas, mas eu descobri alguns pontos curiosos que mostram de onde Onigashima veio, ou melhor, onde ela não estava. Quer saber mais de um dos grandes mistérios de todo o arco do Wano? Se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mais um vídeo de um pício, um pício 989, episódio muito bom, algumas cenas estendidas, mistérios jogados no ar, da onde veio Onigashima? Qual o seu antigo nome? Tem uma coisa muito interessante que o anime acabou de confirmar e que muda completamente a visão que tínhamos do mangá. Portanto, assiste até o fim para descobrir um pouquinho mais sobre a origem da ilha de Kaido. Claro, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão que é mangarático, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 989. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho de Kanjuro, que realmente derrotou o Monosuke. E chega na frente de Orochi e Kaido e diz para eles que o plano para parar as bainhas havia falhado. Fukuroku Juda Onima Banshu confirma que os supernovas já estão no castelo. Orochi começa a se tremer inteiro, não importa a qualidade do sake que ele beba, vai ter gosto de cinzas enquanto seus pesadelos ainda estiverem vivos. Orochi ordena então que crucifiquem o herdeiro dos Kouzuki para deixar as cortinas desta era caírem. Momonosuke, prestes a ser crucificado, abre diversas linhas. Estamos realmente nos aproximando de referências claras e significados maiores, como um paralelo diretamente ligado a esse em Maririford, ou mesmo Yasui aqui em Uano. Uma cena perfeita para vermos talvez algum personagem tendo o seu momento com o despertar do Haki do Conquistador, quem sabe, ou a sua vontade sendo posta à prova. Temos então uma ligação de Nekomamushi para Inuarashi que informa da sua chegada. Marco, pelo jeito, não partiu com Neko e eles se encontraram por acaso na entrada de Uano. E aqui mais uma vez, Odo usando essas pequenas cenas para responder a dúvida que permeia na mente de todos, de por que os piratas do Barba Branca não foram ajudar Oden quando ele mais precisava. Marco nos disse que eles não tinham informações de Uano. O mundo e Barba Branca em particular, aparentemente, não sabiam da situação do país de Oden. E se Oden tivesse enviado uma mensagem, certamente eles se moveriam. Mas Barba Branca não iria para o Uano mesmo sabendo que Kaido estava por lá, apenas para ver como o Oden estava, mesmo com Shanks avisando para chamar Ace de volta quando esse embarcou na sua caçada por Barba Negra. Edward não fez nada. Então, basicamente, Oden deixou a tripulação de Edward e ele respeitou a sua escolha. O mais interessante nesse ponto aqui também é que Onigashima parece que já foi chamado por outro nome. Isso é muito importante, hein galera? Me faz pensar no que exatamente aquela ilha era usada antes e como ela era chamada no passado do país dos samurais. Pode ser que esta ilha nem mesmo estivesse aí ou quem sabe seja original de Oden. A maneira como isto foi entregue e o modo como foi escondido para nós parece que o nome real desta ilha tem uma tradição ligada a algo maior. Eu tenho alguns pontos que podem revelar mais de Onigashima e seu verdadeiro nome. Porém, eu vou abordar no fim desse vídeo porque tem alguns spoilers do mangá. Então, se quiser saber mais, segue aí no vídeo. Mas bem, Marco aparecendo agora realmente nos diz que a ilha esfinge está segura e Marco tem certeza disso. Isto pode ser porque o Evil não é mais uma ameaça ou pelo menos é o que o Marco pensa. Destaque para o anime já entregando Izo, pois no mangá aqui o Oden deixou o Izo em forma de silhueta. Tinha preparado uma entrada épica para ele junto com o Deokiko. O anime só ignorou e colocou ele ali já falando. Eu fico só curioso para ver também porque o Ace nunca contou nada a Izo sobre o ano quando ele passou pela ilha. Se lembrem disso, hein? A situação do local e tudo mais deveria ser de conhecimento. Certamente o Oden vai responder isso de uma forma simples e direta, mas mesmo assim é um fato para se lembrar. E fechando aqui, eu adorei a revelação da mensagem de Marco sendo tanto quanto anticlimática. Por mais estranho que possa parecer, é assim que você subverte bem as expectativas. Todos se perguntavam o que era essa mensagem. Ainda levanta questões sobre o que Marco teria que fazer antes para chegar atrasado em um ano. Mas outras opções se abrem. Então essa cena de Marco e Necma Muxo com a sua carta sendo jogada gera mais dúvidas do que respostas. Temos então os aliados se deparando com uma nova porta que não estava nas plantas que eles conseguiram. E Denjiro se passando mais uma vez pela persona de Kiyoshiro encontra com Sasaki que ainda pensa que eles estão do mesmo lado. O samurai usa isso como uma vantagem e acaba prendendo Sasaki com correntes. Sasaki claramente um usuário de Akuma no Mi, afinal o anime mostrou que foi utilizado correntes de Kairoseki para o prender. Vale notar que Denjiro parece não ter raiva de Sasaki. Até porque ele deve ser novo em um ano. Parece ser um capitão pirata que realmente foi derrotado por Kairoseki e teve que se aliar a ele. Dá para ver a cara de espanto de Sasaki e não temos raiva nem nada parecido aqui. Eu realmente gostaria também que se confirmasse que Sasaki fosse filho de Kokoro lá de Water 7. O tom de pele e os cabelos são os mesmos. Seria demais ver a interação dele e Frank se isso se concretizasse. Temos então Big Mom perseguindo Chopper e o Soap no tanque. Eles estão fugindo na direção oposta de onde os aliados estão. A Mama está em fúria e reconheceu o Chopper como sendo um membro da tripulação. Eu me pergunto se as memórias de Chopper ajudando Big Mom vão aparecer ou não. Eu espero que o Oda explore um pouquinho mais essa perda de memória da Big Mom. Pois usar isso apenas para colocar a Mama sem a sua tripulação diretamente em Onigashima. Seria um desperdício quando se pode expandir para outras linhas. Quem sabe até teóricas como Madre Carmel. Essa cena do tanque Big Mom nessa perseguição foi bem estendida aqui no episódio. Mas para ser sincero eu achei até que ficou legal. No mais as bainhas estão progredindo. Mas é apenas uma questão de tempo até que as coisas comecem realmente a se complicar. Temos Nami se encontrando com Prometheus. A minha dúvida é de onde o Prometheus saiu. O mais interessante aqui seria se Nami conseguisse pegar ele também. Imaginem só. Mas os homens da Big Mom refletem muito a sua personalidade. Zeus é a ingenuidade que vemos quando Big Mom perde as suas memórias a exemplo. Enquanto Napoleão e Prometheus representam uma parte mais incisiva da alma da Big Mom. Zeus provavelmente sentiu Big Mom e Prometheus e está ficando assustado. Porque sabe o que vai acontecer também se ele voltar. E é por isso que o bastão da Nami começou a se tremer todo. As batalhas começam a ser configuradas aqui. Temos Uchi e Peijuan juntos. A interação deles é a melhor. São dois dos meus personagens favoritos dentro da Tobiru. Ela pede para ele levá-lo nas costas. Ele recusa. Então ela o sufoca. E ambos caem bem na frente. E Luffy durão como nunca. Esse visual com capa dele está muito bom. Olhar fixo entre Uchi e Luffy. Faz você pensar que eles se tornarão rivais pelo resto do arco. Ou se tornarão melhores amigos no fim dele. Por enquanto será um teste para o Rio Uou de Luffy. Onde vemos que a cada parada ele vem treinando e aprimorando mais o haki de fluxo. Mas bem, voltamos a talvez a parte mais interessante desse episódio. Que é o antigo nome de Onigashima. Tem spoiler do mangá. Não é nada gritante. Apenas para dar contexto. Mas caso não queira ver, esteja avisado. Deixa seu like. Pode fechar o vídeo. Se não, segue aí. Bom, vamos lá. Sabemos que Kaido faz Onigashima flutuar. Dando a impressão que pode até ser seu navio. E ele veio para o ano com essa ilha. Temos essa informação relevante agora. Que Onigashima tinha outro nome. E aqui um fato curioso para quem acompanha o mangá. Como o Izo nem aparece no capítulo 982. Que foi adaptado para esse episódio. Somente a sua silhueta surge. E após a conversa de Marco e Neko. Temos essa informação de Onigashima ter outro nome. A impressão é que Marco estava dizendo que a ilha tinha outro nome. Mas aqui pelo anime é a voz de Izo que comenta sobre isso. E muda alguns pensamentos gerais sobre a origem da ilha. Se Izo a conhece, ela sempre esteve em Uano. Uma coisa que descobri agora é de onde não veio. Pois tínhamos duas apostas grandes. Ser God Valley. Que Kaido trouxe consigo uma parte da ilha após a queda dos Rocks. O que eu acho um pouquinho difícil. Segundo as falas de Sengoku. Sobre a ilha ser apagada do mapa. Outra grande aposta e onde todos colocavam boas fichas. Inclusive eu também. É que a ilha de Onigashima estava originalmente em Punk Hazard. Pois se olharmos para Punk Hazard de cima. Veremos o lago central conectado ao mar. Por meio de dois canais. É quase um ajuste perfeito ao que temos também na ilha de Kaido. Inclusive isso justificaria também a existência da entrada de trás de Onigashima. Porque tem uma entrada traseira na ilha de Onigashima. Porque parece se encaixar nesses canais. Mas basicamente a razão que todos acreditavam nisso. É porque é uma ilha em forma de rosquinha. Quando você olha para Punk Hazard. Tem um buraco no centro. Onde Onigashima se encaixaria perfeitamente. E tínhamos o logotipo nas portas de Punk Hazard. Que é exatamente igual a ilha de Onigashima. Certamente por conta dos experimentos. Para replicar a fruta de Kaido. Que está com o Monosuke agora. Mas então por que não tem um dragão e sim o símbolo de Onigashima. Era sem dúvidas algo que reforçava bastante. Que ali era seu ponto original. Mas agora que o anime mostra que não é marco. Falando de Onigashima e sim Izo. Eu resolvi pesquisar um pouquinho mais a fundo. E achei algo notável que deixamos passar. Em dois casos. Obtivemos uma explicação. Sobre a origem do lago central de Punk Hazard. O primeiro está na própria história. Quando os chapéus de palha se encontram com o Barba Marrom. E ele diz que ali é o local onde o confronto final entre Akainu e Aokiji veio a acontecer. Portanto isso parece refutar toda a teoria de Onigashima estar ali. A segunda explicação aparece em um data book. Onde diz que um buraco se abre devido ao confronto dos dois almirantes. Inclusive está até ilustrado. Vale lembrar que data books podem ter informações ignoradas por Oda. Mas para quem gostava da ideia de Onigashima ter vindo de Punk Hazard. Eu mesmo sou um deles. Isso se torna um pouco mais distante a partir de agora. Eu recomendo que vocês leiam o capítulo 982. A impressão que você vai ter é que sim. Marco estava falando de Onigashima. Mas aqui no episódio parece ser a voz de Izo comentando isso. Deixa as coisas um pouco confusas. De repente a equipe de animação também se confundiu. O data book foi colocado naquele ponto porque não tínhamos informações sobre Origashima. E foi feito basicamente por sabermos que Akainu e Aokiji duelaram. E o Oda pode vir a mudar essas informações sim. Ok galera? Mas até agora nesse ponto as coisas parecem se complicar um pouquinho. Se foi Izo que disse. Eu realmente acho que a ilha já estava ali e tinha um outro nome. Se foi o Marco. Aí sim abre margens para quem sabe ser uma outra ilha. Como um fragmento de God Valley ou Punk Hazard ainda se manter vivo. Ainda mais por conta da porta. Afinal porque a porta teria o logo de Onigashima e não um dragão. Porque os experimentos foram feitos para replicar exatamente essa fruta. É isso. Espero que vocês tenham ficado confusos. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Compartilha com seus amigos para ficarem mais confusos ainda. Até a próxima. Valeu por assistir. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto